Uma pessoa que te ame e te admira demais, pronunciou isso sobre o teu nome em uma conversa que aconteceu recentemente. Escuta com atenção, eu tô arrepiado. Deus usa profeta pra trazer o que tá em oculto e escondido é forte. 13 de agosto, domingo, hoje, o dia que Deus se revela pra você. Fica comigo. Tem uma pessoa que te ame e te admira. E essa pessoa, ela se envolveu em uma situação, e nessa situação ela soube contornar. E ela falou isso sobre você. É forte o que Deus tá me mostrando. Já digita teu nome aqui que eu vou orar por você, pela tua casa e pela tua família. Me siga pra Revelações de Deus todos os dias e me fortaleça, dando um coração mesmo pra impulsionar. Houve uma conversa que aconteceu agora recentemente, nessa semana que passou, envolvendo algumas pessoas que fazem parte do teu rol, do teu ciclo de amizades. Mas, irmão, nós temos que ter a clareza que nem todo mundo que tá do nosso lado é amigo de verdade, e nem todo mundo que sorri pra nós, que é o nosso bem. Só que algumas pessoas, sim, que são muito boas e que Deus usa pra nos ajudar e nos abençoar. Eu vejo três pessoas conversando. Dessas três, todas te conhecem, mas só uma é tua amiga de verdade. Há uma conversa entre elas. E nessa conversa, duas, quando chegam o assunto sobre você, te colocam assim como uma pessoa coitadinha. Te jogam na mesa de conversa, o teu nome é citado como um teor de dúvida, com um teor de insegurança. Sabe quando uma pessoa fala, mas não fala com certeza, assim, que é meio diminutivo, querendo envergonhar, querendo menosprezar? Há duas que estão falando que você é uma pessoa, assim, que não dá certo na vida, que não consegue vencer, que só... Porque eles olham o teu momento. E o teu momento não é um momento bom, mas Deus não vê momento, Deus vê história. Porque eu tô falando pra alguém que tá passando um momento delicado, tá passando um momento difícil, a tua vida não tá fácil. Só que você é uma pessoa muito guerreira, uma pessoa muito valente. Só que quando essas pessoas estão falando, ah, mas você viu como que tá a vida dela? Tipo no diminutivo, tipo menosprezando, mostrando que você é uma pessoa que não tem futuro, não tem talento, uma pessoa que não vai, dá certo? Outra pessoa que tava na mesa, ela cheia de ousadia, e essa pessoa te admira, é uma mulher, tá? Ela te admira muito. Ela gosta muito de você. Ela olha pra eles e diz assim, me admira vocês. Dizer que é amiga dela e falar isso sobre ela. Eita, Deus de Israel, que é a revelação. Ela diz assim, vocês tinham que estar do lado dela. Vocês tinham que estar ajudando ela, porque o momento dela é difícil sim, mas ela é uma pessoa guerreira. É uma pessoa que supera. É uma pessoa que vence. Uma pessoa batalhadora, guerreira, valente. Então para de ficar falando do momento dela e ajuda ela a superar, porque ela é uma moça de história. Ela te defendeu. Irmão, pensa numa mulher serva de Deus que te honrou ali. E Deus faz isso. Porque da mesma maneira que o inimigo levanta pessoas para colocar em dúvida o nosso nome, a nossa moral, para tentar nos diminuir, Deus levanta pessoas para nos justificar. E você é muito querida, é amada por Deus e tem pessoas que gostam de você de verdade.